Oi de casa, seja bem-vindo ao nosso programa Canto Campeiro Especificamente hoje na cidade de Santo Ângelo Estou na frente da Catedral Angelopolitana Pelo seguinte, porque hoje eu estarei lançando aqui no Canto Campeiro O meu novo EP que se chama Na Fumaceira Onde eu trago elementos da música missioneira Nesse novo trabalho que é 100% autoral E pra começar, já vou te avisando Daqui a pouquinho nós temos a Cozinha Campeira Então já fica ligado aí, porque daqui a pouco tem boia de fundamento Também aqui no nosso programa E pra começar a nossa Campeireada musical aqui no nosso programa Eu vou apresentar pra vocês Em primeira mão A música que eu fiz em homenagem ao meu pai Que se chama César da Silva Carvalho Olha só, tio Eu sou César da Silva Carvalho, filho Ele é o César da Silva Carvalho Portanto, essa homenagem que se chama Na música que se chama Crioulo Redomão Eu fiz especificamente Pelo linguajar desse índio velho, tio A música que se chama Crioulo Redomão Eu fui nascido no interior desse rio grande E fui criado bem no estilo gaponeio Cresci no camponde e o bagualismo se expande Na companhia do meu cusquito ovelheiro Gaúcho velho que mora noutra querência Mas sua essência traz o cheiro deste chão Tipo o jaguara que não se apega a influência A uma campeira de um crioulo redomão Tipo o jaguara que não se apega a influência A uma campeira de um crioulo redomão Gosta de farre de um vaneirão bem bagual De um verso chucro que relembra o velho pago De uma costela pingando graxa e um trago O nego veio bem fazer um rasqueto Gosta de farre de um vaneirão bem bagual De um verso chucro que relembra o velho pago De uma costela pingando graxa e um trago O nego veio bem fazer um rasqueto Índio crioulo que no assado não se mexa É esse pé tão chico se alguém chegar na porteira Toma cuidado pra não se meter em rixa Se a coisa encrespa grita ruio até porque Gaúcho velho que mora noutra querência Mas sua essência traz o cheiro deste chão Tipo o jaguara que não se apega a influência A uma campeira de um crioulo redomão Tipo o jaguara que não se apega a influência A uma campeira de um crioulo redomão Gosta de farre de um vaneirão bem bagual De um verso chucro que relembra o velho pago De uma costela pingando graxa e um trago O nego veio bem fazer um rasqueto Gosta de farre de um vaneirão bem bagual De um verso chucro que relembra o velho pago De uma costela pingando graxa e um trago O nego veio bem fazer um rasqueto Gosta de farre de um vaneirão bem bagual De um verso chucro que relembra o velho pago De uma costela pingando graxa e um trago O nego veio bem fazer um rasqueto Gosta de farre de um vaneirão bem bagual De um verso chucro que relembra o velho pago De uma costela pingando graxa e um trago O nego veio bem fazer um rasqueto Gosta de farre de um vaneirão bem bagual Chucro que relembra o velho pago Né professor Democratico Machucro que relembra o velho pago Não procuramos Cutente para um baking導 Música Criolo redomão né tia Essa música aí pra quem conhece meu pai Seja aqui no Rio Grande do Sul ou na cidade de Balsas, no Maranhão Sabe que ele usa sempre esse linguajar, né? É rango-te-porqueira pra lá, é mas que tal, xê? E também ele fala muito não-froxê Esse é o linguajar tradicional desse indivéio, meu pai César da Silva Carvalho Essa foi a minha homenagem ao meu véio E agora, seguindo a nossa camperiada musical aqui no nosso programa Com esse novo trabalho que se chama Na Fumaceira Eu vou trazer uma música instrumental E essa música instrumental era um pouquinho diferente Porque a gente não tem muito costume de ouvir um bugio tocado na gaita de botão E por esse motivo eu compus a música Um Bugio na De Botão E essa que vai rodar agora pra vocês E essa música é um bugio que se chama Na Fumaceira E essa música é uma música que se chama Na Fumaceira E essa música é uma música que se chama Na Fumaceira Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Galponeiro, hoje matei-o pra tapear essa saudade, mas sou feliz e tenho orgulho em ser campeiro Cá na cidade vivo noutra profissão, mas guardo no coração meu estilo galponeiro Mateando eu vou, vivendo noutra querência, reclutando a experiência, lembranças que me ficou Cá na cidade vivo noutra profissão, mas guardo no coração meu estilo galponeiro Mateando eu vou, vivendo noutra querência, reclutando a experiência, lembranças que me ficou E hoje em dia, cê é um matito petudo, acordeon é meu escudo, quando a rotina me cansa Numa vaneira a minha mente se amansa, vou saciando esta ânsia, mateando o pé do Brasil Hoje matei-o pra tapear essa saudade, mas sou feliz e tenho orgulho em ser campeiro Cá na cidade vivo noutra profissão, mas guardo no coração meu estilo galponeiro Mateando eu vou, vivendo noutra querência, reclutando a experiência, lembranças que me ficou Cá na cidade vivo noutra profissão, mas guardo no coração meu estilo galponeiro Mateando eu vou, vivendo noutra querência, reclutando a experiência, lembranças que me ficou Chegou a roncar minha cuia aqui, também tá roncando minha barriga depois de tanto mato, né? E falando em roncar a barriga, eu tenho que chamar nosso quadro Cozinha Campeira Com vocês, começando agora o nosso quadro Cozinha Campeira Como o clima tá pedindo, nós vamos preparar um pãozinho caseiro, daqueles que a gente faz rapidinho E pra essa receita nós vamos utilizar um quilo de farinha de trigo, três ovos, mais ou menos uma xícara de açúcar, uma caixinha de creme de leite, uma xícara de leite morno, uma colher de sopa de fermento biológico e uma pitada de sal Pra fazer a esponja da massa, a gente só vai pegar um pouquinho daquele açúcar da massa Coloca o fermento, um pouquinho de farinha de trigo e despeja o leite morno Mistura bem e deixa reservado por alguns minutos Esponja pronta, agora vamos misturar os demais ingredientes úmidos Música A mistura já ficou homogênea, daí é só tu despejar a farinha Mistura bastante até onde dá e depois já vai com a mão mesmo, unindo essa massa Se for preciso, utiliza um pouco de água morna ou leite morno até dar aquele ponto Música Massa unida, agora dá uma pequena sovadinha, nesse caso o pão é rápido, então a gente não vai sovar tanto Vamos apenas dar mais uma unida nela em cima da pedra ou da tábua que você tiver disponível e fazer os moldes Você vai fazer um pequeno rolo E vai separar Como se você estivesse fatiando com a faca Porém somente com a mão Música E deixa dobrar de tamanho Antes de botar assar, pincela ovo se tu quiser, margarina e deixa por 40 minutos ou até menos Porque como são pães pequenininhos, ele vai assar bem rapidinho Música Esse foi o nosso Cozinha Campeira de hoje Música 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 Mas que tal na fumaceira né Ti? Essa música então, meus amigos, essa que sempre está aí no fundo musical da Cozinha Campeira É a música que se chama Na Fumaceira e que por sinal dá título ao nosso EP novo Que é esse álbum de 5 músicas autorais novas que estão disponíveis para você aí em tudo que é plataforma digital E também dá título ao nosso novo show Na Fumaceira Onde eu reúno músicas do cancioneiro gaúcho Mais voltadas para a música missioneira Claro que essa é a minha forma de interpretar a música missioneira E essas músicas novas também estão junto desse nosso repertório novo do show Na Fumaceira Que a gente apresenta para todos os amigos aí que comparecem nos nossos eventos Tchê, daqui a pouquinho no próximo intervalo eu vou fazer mais duas homenagens muito importantes Uma homenagem é a última música desse EP E a outra homenagem é de um trabalho novo que vai sair logo logo, tchê Já foi gravada a música, mas logo logo vai ter um trabalho novo Que vai ser um videoclipe que a gente vai lançar em primeira mão aqui no Canto Campeiro também Então fica ligado aí que a gente vai para um breve intervalo e já já nós voltamos A clínica Pet Mania possui atendimento com profissionais veterinários, exames, cirurgias, internação E todos os medicamentos que o seu pet possa precisar Temos também hotelaria para o seu pet, banho, tosa e boutique Venha nos fazer uma visita na rua Doutor Rosicuri, 378, bairro Catumbi, em Balsas Maranhão Pet Mania, olhar de quem sabe, cuidado de quem ama Quem trabalha com o agronegócio sabe que uma colheita bem sucedida é o resultado de um plantio bem realizado Assim também é a história do Grupo Prodotecnica Que há 14 anos vem colhendo a satisfação e confiança dos seus clientes no mercado Promover o crescimento sustentável e a lucratividade dos negócios no campo é a nossa principal tarefa Grupo Prodotecnica, plantando boas práticas, colhendo sucessos A Secretaria do CTG Getúlio Dornelis Vargas está recebendo os documentos dos sócios para atualização cadastral E fazendo também as novas associações Temos ainda alguns horários para locação de quadras de vôlei de areia Beat Tênis na areia e vários esportes na quadra poliesportiva Temos também locação de espaços para eventos comemorativos Com fraternizações empresariais, familiares e reuniões de negócios Venha fazer uma parceria conosco Nosso fone WhatsApp é 999-9181-3616 999-9181-3616 Tratar com a Secretária Talita CTG Getúlio Dornelis Vargas Desde 1986 Sendo referência da tradição gaúcha no Maranhão e região Você empresário que quer regularizar ou abrir a sua empresa Venha para Denar de Contabilidade Contamos com serviços de assessoria contábil, fiscal, trabalhista Declaração de impostos de renda física e jurídica Quadro societário, departamento legal Consultoria, assessoria e profissionais liberais Terceirização e planejamento tributário Encontre-nos na rua Tom Jobim No bairro Conjunto Planalto Número 01 em Balsas, Maranhão Denar de Contabilidade A parceria fundamental para a sua empresa Chego cantando esse meu canto campeiro Por ser herdeiro dos costumes desse chão Sangue farra, poderse meu pago gaúcho Mesmo sem luxo, repontando a tradição Sangue farra, poderse meu pago gaúcho Mesmo sem luxo, repontando a tradição Segue nas veias o telurismo de um peão De quem trabalha e valoriza o nosso pago Pois tenho sangue de quem lutou pela glória E a sua história canto nos versos que trago Pois tenho sangue de quem lutou pela glória E a sua história canto nos versos que trago Puxa esse fole, gueteiro, tu não te apenha Que na campanha o povo vem para bailar Num treco velho de levantar por vadeira A noite inteira eu não me canso de dançar Puxa esse fole, gueteiro, tu não te apenha Que na campanha o povo vem para bailar Num treco velho de levantar por vadeira A noite inteira eu não me canso de dançar Quem é da lida se atraca numa vaneira E a noite inteira vai rodando pela sala Nesse balanço da cordeona missioneira Saracoteando nessa vaneira vagual Nesse balanço da cordeona missioneira Saracoteando nessa vaneira vagual Segue nas veias o telurismo de um peão De quem trabalha e valoriza o nosso pago Pois tenho sangue de quem lutou pela glória E a sua história canto nos versos que trago Pois tenho sangue de quem lutou pela glória E a sua história canto nos versos que trago Puxa esse fole, gueteiro, tu não te apenha Que na campanha o povo vem para bailar Num treco velho de levantar por vadeira A noite inteira eu não me canso de dançar Puxa esse fole, gueteiro, tu não te apenha Que na campanha o povo vem para bailar Num treco velho de levantar por vadeira A noite inteira eu não me canso de dançar A noite inteira eu não me canso de dançar E estamos de volta com o programa Canto Campeiro Hoje diretamente da cidade de Santo Ângelo Aqui na Praça Pinheiro Machado Na frente da Catedral Angelopolitana especificamente Trazendo aí esse meu novo lançamento De cinco músicas autorais do álbum Na Fumaceira Daqui a pouquinho a gente vai ter também Uma outra música que é uma homenagem A uma pessoa muito importante na minha vida Na minha carreira, enfim Uma homenagem ao meu avô Essa música eu vou deixar para o finalzinho Mas antes de tudo Eu vou homenagear aquele Que me ensinou a ser gaiteiro Exatamente isso aí A pessoa que me ensinou a ser gaiteiro A tocar as primeiras músicas no acordeão Ainda na época na gaitinha de botão Foi o meu tio que se chama Silvio Alves Teixeira Hoje ele atua na profissão de advogado Mas foi ele que me ensinou os primeiros passos Que me ensinou as primeiras músicas E que me incentivou acima de tudo A ser um gaiteiro como sou hoje Então a ti meu tio Silvio E a todos os advogados do nosso Brasil E a todos que se identificam com essa marca Com vocês a música Advogado Campeiro Todos os dias quando me vou pro escritório Faço uma prece e agradeço a Deus por tudo Faço minha lida de advogado na estância Pego a cordeona e floreio um chato e coiudo Não tenho pressa pra cumprir a minha sina A preservar e ampliar a liberdade Trago a cultura de respeitar a doutrina Vou campeireando sempre em favor da verdade Gosto da lida de campo e cordeona De alma, gaviona e de lidar com gado Sou advogado e tenho por ofício real exercício Da justiça no pago Gosto da lida de campo e cordeona De alma, gaviona e de lidar com gado Sou advogado e tenho por ofício real exercício Da justiça no pago Trago na essência o que aprendi com meu pai Ele ajudava sem esperar nada em troca Nessa minha lida o campeiro até se distrai E faz a vida virar uma maçaroca Mas quando são ensinamentos verdadeiros Daqueles velhos que tem moral pra falar A gente se apruma de novo bem ligeiro Segue o trabalho e tudo volta ao seu lugar Gosto da lida de campo e cordeona De alma, gaviona e de lidar com gado Sou advogado e tenho por ofício real exercício Da justiça no pago Gosto da lida de campo e cordeona De alma, gaviona e de lidar com gado Sou advogado e tenho por ofício real exercício Da justiça no pago Gosto da lida de campo e cordeona De alma, gaviona e de lidar com gado Sou advogado e tenho por ofício real exercício Da justiça no pago Advogado Campeiro Advogado Campeiro, essa marca aí que eu fiz em homenagem aos advogados Já vou aproveitar o embalo e mandar um forte abraço Pro meu grande amigo, eu e o irmão Rogerinho Garethon Nosso parceiro do programa Canto Campeiro Que desde o início do programa na televisão Ele foi parceiro e continua sendo sempre Forte abraço pra ti Nosso advogado também, né mestre? E também pro advogado que hoje é patrão do CTG Getúlio Dornelis Vargas Eu tô falando do Jean Zanata Grande amigo da família há muitos anos Que é um advogado também Com muita competência Com certeza se identifica com essa marca Advogado Campeiro A vocês, um forte abraço Todos os integrantes Seja da chapa da patronagem Seja os integrantes aí do CTG Você que participa seguidamente Dos eventos do CTG de Balsas Maranhão Um forte abraço a todos vocês E pra encerrar o nosso programa de hoje Nessa parte onde nós estamos Trazendo as músicas Da minha autoria Do Gaiteiro Cesar Filho Até agora você ouviu O álbum Na Fumaceira As cinco músicas que nós Executamos Executamos Eu juntamente com o meu amigo Ederson Inácio No violão Nós tocamos as músicas Que estão disponíveis no Spotify Tudo que é plataforma digital aí Do álbum Na Fumaceira Agora tem uma música Que já está lá Mas que ainda não foi gravado O videoclipe dela E que logo logo Estarei lançando Aqui no Canto Campeiro também Eu tô falando da música Meu Velho Avô Essa música eu fiz em homenagem Ao meu velho avô Que já faleceu Há dez anos E que continua tendo Uma grande influência Na minha vida E com certeza Na vida da nossa família Na vida de tantos amigos Que foram impactados Com a existência Desse índio velho Enquanto vivo nesse plano Que nós estamos Meu velho avô Se chamava João Alves Teixeira E aqui no Rio Grande do Sul Era conhecido como Caiçá Na cidade de Balsas E região Ele era conhecido Como seu João Teixeira Como seu Teixeira Enfim Pelo jeito peculiar De andar sempre piochado Mesmo no calorão Muitas vezes Isso era uma marca Do seu Caiçá A ti meu velho avô João Alves Teixeira Caiçá Fiz essa homenagem E que você Nosso telespectador Você que está nos acompanhando Pode encontrar Essa música já Gravada No Spotify Enfim Em todas as plataformas digitais Você vai encontrar ela Com participação especial Do Regis Marques Do Grupo Rodeio E do Rodrigo Pires Então já procura por lá Coloca na tua playlist Você que também teve um avô Que foi importante na tua vida Com certeza Tu vai se identificar Com essa música A você que nos acompanhou Até agora Aqui no nosso canto campeiro Onde eu trouxe O lançamento oficial Do álbum Na Fumaceira E que estou trazendo Também uma homenagem Ao meu velho avô Eu te agradeço Pela audiência Por estar até aqui Neste momento A tua audiência É a razão Da nossa existência Semana que vem Nos encontramos Mais uma vez Neste mesmo horário Neste mesmo local Se assim Deus nos permitir Até a semana que vem Fique com a música Meu velho avô Às cinco da manhã Esse índio taura Madrugava E neste mesmo instante Sebandeava pro galpão Ali preparando mate Enquanto o dia clareava Ouvia o cantar do galo E os estalos no fogão Meu avô Quanta saudade Eu sinto Daqueles tempos De tantos E bons momentos E da tua Grande amizade A vida muda É verdade Devemos tocar em frente Mas a tua realmente Foi pura simplicidade O chimarrão amargo Que até hoje me acompanha Tem até gosto de canha Quando me bate a saudade Da felicidade Que eu tive na minha infância Às vezes sinto uma ânsia De te ver na eternidade Da felicidade Que eu tive na minha infância Às vezes sinto uma ânsia De te ver na eternidade Se acaso era preciso Sempre garantia um galo Lembro das camperiadas E também das castrações Sempre demonstrou confiança No lombo de um cavalo Na lida tinha perícia E também suas devoções Meu avô Quanta saudade Eu sinto Daqueles tempos De tantos E bons momentos E da tua Grande amizade A vida muda É verdade Devemos tocar em frente Mas a tua realmente Foi pura simplicidade O chimarrão amargo Que até hoje me acompanha Tem até gosto de canha Quando me bate a saudade Da felicidade Que eu tive na minha infância Às vezes sinto uma ânsia De te ver na eternidade Felicidade Que eu tive na minha infância Às vezes sinto uma ânsia De te ver na eternidade De te ver na eternidade Chego cantando esse meu canto campeiro Por ser herdeiro dos costumes desse chão Sangue farrapou desse teu pago gaúcho Mesmo sem luxo reponto na tradição Sangue farrapou desse meu pago gaúcho Mesmo sem luxo reponto na tradição Seguem nas veias o telurismo de um peão De quem trabalha e valoriza o nosso pago Pois sem o sangue de quem lutou pela glória E é sua...